Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar a quantidade aqui do nosso curso, então agora a gente vai trabalhar com uma parte de looping, tá bom? Vamos lá, então começar com o nosso while, permite a gente criar então uma variável chamada número, vamos colocar aqui o valor 1, tá? Vamos criar então a estrutura while aqui do nosso PHP, então while end while, então para poder fazer, então while serve mais como uma verificação, a gente faz uma repetição, enquanto o número for menor e igual a 10, então ele vai executar um código aqui dentro, então enquanto o número for menor e igual a 10, ele executa uma informação aqui, então o que eu faço aqui? Um echo, vou pôr br aqui, põe o ponto de concatelação com a variável número e faço o incremento dela aqui, então o que vai surgir aqui? É o seguinte, então tem uma variável cujo valor é 1, aonde enquanto o valor do número for menor e igual a 10, então vai apresentar a mensagem no nosso programinha, mostrando o valor do número e fazendo também o alto incremento dele, ou seja, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1 é 4, então aqui a variável vai mudando, então a variável vai mudando e quando essa variável chegar a 9, ou melhor dizendo, chegar a 10, aí ele para fazer esse looping repetitivo aqui, tá bom? Então o looping nada mais é do que repetir um valor até que chegue a determinado valor aqui representado na segunda condição. Então a operação é realizada aqui, então a operação é realizada aqui, entre uma variável e uma condição, aonde essa variável tem que ser, tem que chegar a ser menor ou igual a 10 e com o alto incremento, então a gente vai fazer essa repetição aí até chegar, até que o número tenha como valor, essa variável tenha como valor o número 10, tá bom? Vamos lá então, atualizar a página e mandar soltar aqui, beleza, então ele repetiu 10 vezes a mesma instrução, caso eu queira mudar aqui então para 100, então vai repetir 100 vezes a mesma instrução, 100 vezes, tá? Então a operação é nada mais do que isso, você pegar uma informação, repetir ela ou buscar todos os dados que estão na tabela, nessa base de dados e mostrar aqui para o usuário, tá bom? O outro looping que nós temos aqui, além do while, deixa eu fazer aqui a parte de comentar aqui, é o seguinte, é um loop chamado for, então for and for aqui. No for, ele é o looping mais completo que existe, porque ele não precisa ter uma variável externa, ele não precisa de alto incremento e ele tem por si só já a parte de verificação, ou seja, então ele tem aqui a variável que estará aqui dentro, então já recebe um valor, ponto e vírgula, recebe agora a parte de verificação, aonde o número for menor ou igual a 100, e aonde então vai fazer o nosso incremento aqui, então incremento. Então dentro do for, ele já faz os três processos aqui, os três parâmetros essenciais para fazer um looping repetição, como nós vimos aqui no while, então nós temos a variável que está dessa forma externa, temos aqui, temos aqui a parte de verificação, que é condicional, e temos aqui também a parte de incrementação, então o for, ele já tem em sua própria estrutura, os três segmentos aqui necessários, vamos lá, então, botar eco, número, beleza, vamos mandar rodar aqui, opa, esqueci de colocar aqui um br, então, colocar aqui um br, para ficar tudo cheio de número, beleza, então é a mesma coisa que aconteceu anteriormente, só que agora com o repetição for, o for, ele é muito utilizado, tá pessoal, porque ele já, como eu falei com vocês, tem esses três parâmetros já prontinhos aqui, aqui, economizando linhas de código, e também algumas dores de cabeça também, o próximo, o próximo loop que nós temos aqui, nós vamos usar muito pouco, tá, eu uso muito pouco isso, eu quase não nem utilizo, mas a gente vai, vai ser necessário, a gente vai mostrar para vocês, para que vocês saibam que exista, tá bom, que é a instrução do while, primeiro, vamos criar aqui, então, uma variável, chamada um, vamos criar aqui, então, um do, aqui dentro do do, então, a gente coloca o eco, aqui, beleza, br, e dentro do eco, deixa eu botar aqui, br, número, como a gente faz aqui também embaixo, a parte de incrementação, e fora da incrementação, nós colocamos, então, uma condição, uma condição, deixa eu colocar aqui, então, condição, antes de a gente fechar aqui, número, seja menor ou igual a 100, a 90, nesse caso, do do while, você usa do while, nós não precisamos fechar aqui o end do ou end while, tá, não precisamos fazer isso, porque o do while, ele acaba a instrução no while aqui, então, o do while, nada mais é do que um while, né, só que, de forma mais, do meu ponto de vista mais bagunçado, tá, porque, primeiramente, a gente coloca, então, a parte de, de criação da nossa variável, dentro do nosso do, a gente coloca, então, é, o número, né, que é a variável em si, quebrada aqui pelo, pelo br, e depois embaixo, fizemos a incrementação, e por fim, fazemos aqui a parte de verificação, tá, vamos atualizar a página, e vamos mandar aqui rodar, olha lá, foi do 1 até os, até 90, então, essa é uma outra forma de fazer, é, repetição, tá, que eu não, não uso, raramente eu utilizo do while, é, e eu, então, eu não, não, não gosto de estar, é, utilizando, porque eu acho ele meio confuso e não me adaptei bem a ele, tá bom, próxima, a forma de fazer aqui, nossa verificação, nosso, nosso looping, é o, é o que eu mais utilizo no momento, tá bom, que é o for each, então, for each, nós precisamos fazer o seguinte, precisamos de uma variável, chamada número, o cujo valor vai ser 1, criamos aqui o nosso for each, for each, ent, for each, e temos aqui, então, dois parâmetros, o primeiro parâmetro, então, vai ser o número, e o segundo parâmetro vai ser s, n, que vai, vai ser como a variável in, ou seja, aqui no nosso primeiro parâmetro, então, a gente vai ter um array, e no segundo parâmetro, então, a gente vai transformar esse array em string, vamos lá, primeiramente, criar, então, aqui o nosso array, fechamos aqui, colocamos, então, o dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, para a gente poder rodar o array, dentro do for each, nós precisamos fazer o seguinte aqui, ó, echo, aqui, beleza, echo, então, br, aqui, né, com catena, com a variável número, então, então, como é que funciona aqui o nosso for each? Temos, então, a variável, número, que vai receber, então, um array, com um conjunto de informações, e o for each vai processar, então, os arrays, então, o for each é a condição, é, a condição, não, é, repetição, que processa os arrays, tá, então, nós vamos utilizar sempre o for each para processar o array, tá bom, então, aqui, no primeiro parâmetro, nós temos, então, um número, que vai ser, que vai receber tudo o array, aqui dentro dele, e s, é uma condição, que a gente vai criar, então, que é a variável n, que vai receber cada um dos arrays, de forma, como string, tá bom, tá bom, depois da página, vamos rodar aqui, rodou como array, tá bom, agora a gente vai transformar aqui, isso aqui em número, vamos lá, então, então, como eu falei pra vocês, a variável número, ele tá recebendo uma array, tá bom, olha aqui, como eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, como a gente, o PHP, a instrução echo, não lê arrays, ou seja, não lê as informações do arrays, então, essa necessidade, a gente transforma eles em string, por isso que nós colocamos só, chamamos aqui no nosso eco, a variável n, que é a string, que vai receber, então, as informações do array, convertido, já convertido, né, em string, vamos rodar aqui, beleza, funcionou perfeitamente lá, então, essa é a aula de laços e repetições, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula. Tchau, tchau.